Agora deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você homenageia os seus entes queridos, aqueles que já morreram, os que estão vivos? Você sabe que agora existe, por exemplo, uma forma diferente de fazer essas homenagens? Vocês estão vendo um convidado aqui do meu lado? Isso, através de joias, diamantes e cristais feitos com as cinzas cremadas e até com cabelos. É, qualquer pessoa, na verdade. Tem até de animais também? Animais também. Animais também? Ah, então tá. E para falar sobre isso, já falou aqui comigo, está com o estúdio aqui o Felipe Gabardo, do Crematório Vaticano. Conta para a gente essa novidade, boa noite, seja bem-vindo ao BG News. Obrigado, Dino, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, chegou cedo, hein? Cheguei. O Gabriel levou para tomar um café lá na RIC? Isso, já fui dar uma volta por lá e agora estamos aqui novamente. Aí ele já fez um cafezinho. Já fiz essa vista maravilhosa que você tem aqui. Mas visitou a gente primeiro, né? O pô do Gabriel, vem de marcar mais tarde e vai com você, né? Mas fala para a gente a novidade. Até trouxe aqui, vou deixar para você dar uma olhadinha enquanto isso. A gente tem os diamantes e os cristais. Então, o que tem aqui dentro dessas... Esse é um pingente de cristal. Ah, um pingente de cristal. Então a gente fabrica esse pingente através das cinzas. Tu mostra ali os olhos para a gente ali? Ah, o que ele está mostrando aqui é o Rodrigo enquanto o Felipe fala. Mostra para a gente aqui então. Isso, a gente tem os pingentes de cristais e também peças de cristais que a gente produz lá na Vaticano. Tanto com cinzas, o início começou sendo fabricado com as cinzas, agora a gente já utiliza a sua homenagem em vida, ou seja, do cabelo ou do pelo do animal. Então você tem a possibilidade de fazer um corte do seu cabelo, da sua esposa, do seu filho e até do animal juntar tudo isso e criar um diamante ou então encrustar numa peça de cristal, num pingente de cristal. Ah, mas é para sempre, né? Isso aqui é um... Exatamente. Já a cremação já é uma coisa para sempre, né? Esse é o diamante. Esse é o diamante e esse aqui... Vou mostrar aqui o Rodrigo. A gente tem colorações de diamante diferente, amarelo, azul, o branco, temos quilates diferentes, então tudo vai de acordo com o que deseja, né? O tamanho que você deseja. Mas então, as pessoas já estão utilizando... Já, já. Já, já. Como é que está sendo a procura? Isso, a gente há três anos já fabrica com as cinzas. O crematório já está quanto tempo aqui na região? Aqui na região de Florianópolis em torno de cinco anos. Cinco anos, certo. Mas a gente já está presente, o Vaticano, a marca Vaticano já existe há quase 90 anos, Olha só, hein? Então é uma história de família já, né? Isso, vem de Curitiba, né? A marca Vaticano começou em Curitiba e agora... Mas já é maioria em Santa Catarina agora. Ah, eu sei porque quando eu vou a Curitiba o pessoal fala muito... Isso, e aqui em Santa Catarina já somos maioria, então a gente tem sede em Banaiar do Camuriú, Palhoça e Florianópolis. Banaiar fica onde ali? Porque a gente é estadual, né? Fica bem na BR ali mesmo. A próxima ali da última entrada, né? Exatamente. Quem sai, por exemplo, do terminal rodoviário vai pegar à direita... Ao lado do shopping da rodoviária. Ah, tem uma faculdade ali por ali. Exato, do lado da faculdade ali também. E aqui na grande Florianópolis, aonde que funciona? Bom, eu não sou muito de Florianópolis, eu não conheço bem a praça, tá? É Palhoça? Mas a gente tem Palhoça e Florianópolis. O crematório mesmo é em Palhoça. Aqui em Florianópolis a gente tem a capela e o administrativo, no caso, né? O Filipe, por exemplo, perdi um antes querido, daí eu procuro o crematório. É bom o Filipe explicar pra gente que tá aqui, você que tá acompanhando em casa, como é que é o trabalho de crematório. Gente, é uma coisa assim, olha, inesquecível, pra guardar pra sempre. Existe todo um processo, né? Toda uma celebração especial que o crematório passa pras pessoas, pra que as pessoas possam sair dali, eu digo realizadas, mas com aquele antes querido sempre guardando aquela lembrança do último momento. Como é que funciona esse processo pra que as pessoas possam entender melhor? Isso, a Vaticana é especializada em homenagens. A gente sempre diz que esse fechamento é importante pra todas as famílias, né? Então você precisa ter, a gente tem diversas formas de homenagens. Tem as pedras, né? Os cristais, os diamantes. Nós temos também os cães terapeutas, que a gente utiliza nas capelas, durante os velórios. Se a família aceitar, o cão passeia por ali pra dar um pouco de conforto, as pessoas desligam um pouco daquele momento, né? Temos chuva de pétala, a revoada de pombos. Então a Vaticano sempre tá pensando nessas diversas formas de homenagens. Porque a gente não quer só entregar aquilo que o plano funeral promete. A gente quer fazer sempre algo a mais pra essas famílias realmente amenizarem um pouco a dor e sentirem-se homenageadas, né? Por exemplo, quem procura o Vaticano, né? Perdeu antes, querido. Ele recebe toda essa orientação que tu tá me dando agora, né? Já tem as pessoas preparadas pra isso, pra que... Porque é um momento muito delicado, né? Perder um parente, a gente fica perdido, né? Não sabe o que fazer. Tem a pessoa específica, o profissional específico pra orientar? É bom que você, em casa, preste muita atenção. Tem unidade em Balneário Camboriú e aqui em Palhoça, na região da Grande Florianópolis, né? E Florianópolis mesmo. Nós temos a unidade... Só não temos o crematório em Florianópolis. Mas temos a unidade aqui, a capela também. Tá. Perdeu antes, pode entrar em contato direto também. Eu quero cremar o meu antes querido, a minha mãe, meu pai, meu tio, né? Um parente mais ligado. É, nós temos os planos preventivos e os planos funerais. É importante a pessoa se prevenir. Então é por isso que a gente sempre indica o plano funeral. O plano funeral, ela paga um pouquinho por mês, coloca toda a família dentro ali. E daí ela pode ter também, já dentro desse plano, essas homenagens e coisas. Então é justamente... Eu ia chegar nesse ponto aqui. Exatamente. Quando tem toda essa preparação, também pode... Isso, tanto pra humanos quanto pra pet, né? Por exemplo, no planos preventivos pet, você já ganha um pingente. É isso que eu ia te perguntar. Tem também pra cachorro, né? Tem também. Tem também pra animais, né? Animais, né? Não só cachorro, gato, periquito. Cachorro, é. Fala animais em geral. Só não é cavalo e boi, a gente ainda não consegue atender. Mas animais de pequeno esporte, a gente já consegue atender com a mesma homenagem, assim, ainda da mesma forma, vamos dizer. Porque a gente tem sala de homenagem pro animal pet, a gente passou um vídeo do animal pet. Tem a chuva de pétala também. Também a mesma... Exatamente. A mesma celebração de homenagens. Pra pessoa entender aquele ciclo, né? Então, pra ter aquele fechamento, ela conseguir se despedir de uma forma digna, tanto do ser humano quanto dos animais. E aí, a forma mais correta também de se guardar pra sempre a homenagem, seja pro seu pet ou seja pra uma pessoa, é através desse objeto que você tá mostrando pra gente aqui mais uma vez, né? O diamante, ele já foi um sucesso com as cinzas, né? Já é um sucesso com as cinzas. Agora, com essa possibilidade de você poder pegar um pedaço de cabelo seu, da sua esposa, do seu filho e transformar numa joia de família, coisa que antigamente tinha muito, né? As pessoas utilizavam essa joia que passava de mãe pra filha, gerações, e meio que deu uma sumida. Até o dente o pessoal guardava, né? Exatamente. Você pode colocar o diamante no dente hoje, se quiser. Você pode encrustar ele no anel. A gente tem os próprios lapidadores também da empresa, né? Vai pra esse aqui agora. Então, a gente tiver... Esse é só umas opções dos cristais. E são algumas opções de pingente. Tem um pouquinho menor, temos peças de cristais. Por exemplo, a pessoa era músico, a gente pode fazer uma nota musical com as cinzas encrustadas ou o cabelo ali, partes do cabelo encrustado também. E o processo, por exemplo, do diamante é idêntico ao natural, só que ele é acelerado. Em torno de 90 dias, você retira o cabelo e já tem essa sua peça à disposição. Mas essa é uma novidade que o Crematório Vaticano tá trazendo, né? Porque eu nunca ouvi a gente falar disso. É exclusividade. É exclusividade. E nós temos uma fábrica própria lá em Curitiba, né? Então, nós mesmos fabricamos esse diamante. Temos o próprio lapidador e também temos essas opções de cores e tamanhos que a pessoa pode escolher à vontade, né? No caso. Então, você que tá em casa agora acompanhando em todo o estado. Tem as unidades Florianópolis, Palhaça, também Balneário Camboriú, né? Tomara que você não perca ninguém, né? Que é um momento super delicado. Mas se você quiser cremar, quiser guardar em objeto como esse, uma peça importante como essa, pode entrar em contato com o Crematório Vaticano nas unidades aqui em Santa Catarina. Isso. Nós temos o site portalvaticano.com.br, temos as redes sociais, Portal Vaticano ou Crematório Pet Vaticano e tem o 0800 0800 000 4141 e também o WhatsApp, se eu tiver a oportunidade. Fique à vontade, pode falar pra câmera lá. É o 99101 6305, prefixo 41, tá? A princípio o prefixo 41 ainda, mas é o WhatsApp, né? 99101 6305. Obrigado pela entrevista. Dino, eu que agradeço. Eu trouxe alguém aqui do Crematório Vaticano, uma moça, acho que é filha do dono lá. A Milena? Ela esteve aqui já. Ah, a Milena é estudiosa. Já faz um tempinho já, né? Teve aqui, já faz um tempinho, né? Obrigado pela visita. Eu que agradeço, Dino. Obrigado. Obrigado.